Todo mundo adora dormir bem, mas provavelmente não iríamos gostar tanto se não tivéssemos controle sobre quando dormir. Imagine cair no sono profundo em um primeiro encontro, no meio de uma apresentação importante, ou Deus nos livre ao dirigir um carro. Agora imagine acordar e se dar conta de que o mesmo ataque de sono incontrolável está atingindo todas as pessoas, ao mesmo tempo, ao redor do planeta. Como o mundo mudaria se todos nós fôssemos forçados a dormir no mesmo horário? Será que a nossa sociedade global seria a mais produtiva? Poderia ser bom para o meio ambiente? Este é E.C. E isso é o que aconteceria se todo mundo dormisse ao mesmo tempo. Agora, com exceção de um feitiço de um mago extraterrestre, nós não podemos imaginar nenhum fenômeno que possa provocar isso, mas vale a pena explorar os possíveis efeitos desse cenário. Vivemos em uma comunidade cada vez mais globalizada, com pessoas trabalhando juntas, mesmo vivendo em lados completamente diferentes do planeta e em horários totalmente distintos. Se todo mundo dormisse ao mesmo tempo, poderia ser ótimo para a união e as comunicações globais. Isso porque todos teriam o mesmo cronograma de produção. Mas que tipo de prejuízo isso traria aos nossos corpos? A Terra é dividida em 24 diferentes fusos horários. E se todos ao redor do mundo caíssem no sono exatamente ao mesmo tempo, a experiência seria muito diferente dependendo do local onde você vivesse. Se essa onda incontrolável de sono começasse às 10 da noite na cidade de Nova York, seriam 11 da manhã em Tóquio e a população estaria dormindo em plena luz do dia. Não é o ideal, mas os humanos conseguem se adaptar a dormir durante o dia. Basta perguntar para quem trabalha no turno da noite. Além disso, os benefícios gerais de um horário universal de sono seriam astronômicos e certamente superariam os inconvenientes, certo? Bom, vamos dar uma olhada. A comunicação mundial e, como consequência, a produtividade se tornaria bem mais eficiente porque todos estariam disponíveis ao mesmo tempo e no mesmo horário de produção. Nosso planeta teria um descanso considerável, pois haveria uma pausa de 8 horas todos os dias na emissão de poluentes e extração de recursos. E desligar estações de energia todos os dias, no mesmo horário, faria o planeta inteiro diminuir o uso de eletricidade. Tudo isso parece muito bom, certo? Mas não é tão simples assim. Primeiro, nossa força de trabalho não seria tão eficiente. Metade do mundo estaria trabalhando contra seu ciclo natural de sono e isso faria com que as pessoas não alcançassem todo o seu potencial. Além disso, algumas indústrias de setores como exploração madeireira, paisagismo e agricultura estariam em grande desvantagem funcionando sem a luz natural do solo. E aí temos o tal do benefício para o meio ambiente? Sim, isso também não se sustenta. Claro, nosso planeta teria 8 horas de folga, mas isso significaria apenas que toda a nossa emissão de poluentes e extração de recursos estaria concentrada nas horas em que estamos todos acordados. O mesmo vale para o nosso consumo de eletricidade. Nossa rede elétrica teria um bom descanso por 8 horas, mas isso seria acompanhado por uma sobrecarga em escala mundial quando todos acordassem ao mesmo tempo e começassem a usar luzes e aparelhos. Ainda por cima, apesar do fato de que você pode se acostumar, trabalhar da noite para o dia é muito ruim para a saúde. Tentar dormir durante o dia vai contra o seu relógio biológico. Isso pode impactar nas suas habilidades de pensamento e memória, exaurir a sua absorção de vitaminas e tem sido associado ao aumento de riscos de depressão, doenças cardíacas e câncer. Então, da próxima vez que você sentir vontade de reclamar por acordar cedo, lembre que pelo menos você tem controle sobre quando você vai dormir. Há pessoas que não conseguem dormir de forma alguma. Mas esse é um assunto para um outro e se... Tchau, tchau.